Aqui em Três Lagoas, a vereadora Charlene, ela quer distribuir ração para os animais, junto com cestas básicas. Defensora da causa animal, a vereadora Charlene Bortoleto gostaria que as cestas básicas que a Prefeitura de Três Lagoas vai distribuir às famílias carentes, fossem acompanhadas de ração para animais. Como isso não foi possível, a parlamentar está fazendo arrecadação para distribuir a ração no dia em que as cestas foram entregues. Todo ano acontece esse evento que a Prefeitura faz, ela doa a cesta natalina, ela vem com mais ingredientes ali dentro. Isso é para as famílias de extrema pobreza, as pessoas precisam entender isso, são pessoas que estão necessitadas. O que acontece é que as pessoas acabam não lembrando disso. Eu queria muito conseguir ter colocado ali na cesta, mas não deu tempo, um saco de ração, porque as pessoas, essas famílias, 80% tem animal e elas dividem ali o seu alimento com os animais. Se a gente doa ração, sobra mais alimento, então, para a população. Como não foi possível, eu estou fazendo por conta própria, tá, gente? Estou arrecadando essas rações e vou junto para entregar a cesta natalina. Vou estar ali do lado, ela não vai estar dentro da cesta, mas eu vou estar ali do lado, com essas famílias que vão estar ali recebendo a cesta e vou estar entregando a ração. É de gata, é de cachorro, então vai ser 19, 20, 21, vai começar no Novo Oeste. Então, quem puder, né, doar qualquer quantia, ou pegar, assim, vou doar ali um quilo, cinco quilos ali de ração, traz aqui na câmara, vamos juntar, gente. Vamos ajudar essas pessoas e esses animais, vamos dar um Natal feliz para todos. A vereadora Charlene, que é defensora da causa animal, tem cobrado também a microchipagem dos animais. A Prefeitura de Três Lagoas, inclusive, recebeu microchips do Ministério da Saúde para realizar esse trabalho. Isso é muito importante, porque em dezembro as pessoas abandonam muitos animais. Se vocês andam por Três Lagoas, vocês conseguem ver o tanto de bicho que tem na rua. E as pessoas que abandonam são ninjas, porque ninguém sabe. E eu preciso muito identificar quem está fazendo isso. Então, se a Prefeitura comprou os microchips, hoje, eles estão microchipando os animais que estão sendo castrados no castramóvel. Mas muitos animais já foram castrados. O que eu quero é fazer um mutirão e poder microchipar o máximo de animais. Porque se tiver um animal abandonado, eu vou ter mais chance de identificar quem fez isso e cobrar punição. A vereadora explica o objetivo do microchip. O microchip, ele tem a identificação do animal e do tutor, tá? Então, quando ali é implantado, é um arrozinho, assim, o tamanho do arrozinho aqui no dorso do animal. Então, ele tem ali a idade, a cor do animal, o nome, o nome do tutor e o endereço. Então, se tiver um animal abandonado e a gente conseguir passar ali e identificar quem é o tutor, aí a gente vai saber se abandonou e punir essa pessoa. Moradores de Três Lagoas têm reclamado constantemente sobre animais abandonados na cidade. Mas Três Lagoas não tem um local para abrigar esses animais de rua. Não tem onde levar. As pessoas falam assim, se é da proteção animal, tem como você vir buscar? Não, eu não busco, gente. Eu vou buscar e vou levar para onde esse animal. Então, assim, quando a gente resgata um animal, tudo é do bolso. Então, não tem um abrigo aqui. Eu sou contra abrigo, eu já expliquei várias vezes. Eu não quero um depósito de animais. Eu quero que as pessoas tenham a responsabilidade. Que pegou o animal, tem que cuidar. Porque o animal, ele sente falta do dono. Como tem coragem de pegar um animal, filhotinho, bonitinho, depois que cresce, comeu um chinelo ali, ficou doente, coloca para a rua. As pessoas não têm amor no coração. Vocês precisam ter responsabilidade. Pensa bem antes de adotar o animal. Se não, compra um de pelúcia. Pensa bem antes de adotar o animal, filhotinho, 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 filhotinho.